Vou ensinar a pular elástico. Dentro, fora, puxa, sai. Dentro, em cima, fora, puxa, sai. Fechinho. Atravessa o elástico, pisa em cima, fora e sai. Puxa e sai. Arrasta, meio, arrasta, dentro, arrasta, meio, arrasta, fora, arrasta, puxa e sai. Arrasta sem meio. Meio, arrasta, meio, arrasta, fora, arrasta, puxa e sai. Pula em cima, de frente para o elástico. Pula em cima do elástico, meio, em cima do elástico. Fora, puxa e sai. Menos elástico, super fácil. Pula dentro do elástico, meio, fora, puxa e sai. Peixe de um pé. Pezinho. Um pezinho no meio. Pula, pula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.